Você vai assistir agora o primeiro de uma série de cinco programas que contam uma linda história de amor entre os habitantes de uma cidade e um sacerdote, um missionário da congregação da Sagrada Família, o Padre Vicente. Nós vamos tocar no testemunho de uma mãe que ensinou o filho em uma condição difícil a viver a caridade. E esse coração generoso do filho transformou a vida de centenas de pessoas. Todos nós nos alegramos, pois nós ouvimos que Jesus vai chegar a qualquer hora, ninguém sabe a hora. E quando Jesus chegar, seremos felizes. E assim, no Natal, Jesus quer chegar com muitas graças e bênçãos. Mas nós também desejamos dar um presente para Jesus, uma boa confissão para que Jesus purifique os nossos corações. Jesus está aqui, está na rostra consagrada, está nos nossos corações quando nós praticamos. A obra boa para Deus, essa é a nossa alegria hoje. Completaram-se os dias de ela dar à luz e teve seu filho primogênico, que envolveu-o em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. Pense que situação desesperadora eles se encontraram. Um filho por nascer e não ter uma casa, não ter ninguém que abrisse a porta, que acolhesse aquela família. E se fosse a minha família? E se fosse a sua família? Está começando mais um programa Educar na Fé. É Jesus que suscita em vocês o desejo de fazer da sua vida algo de grande, a vontade de seguir um ideal, o coragem de empenhar-se com humildade e perseverança, para melhorar a sua família e a sociedade, rendendo-a mais humana e mais fraterna. E se nós educássemos os nossos filhos para serem caridosos? Não apenas no Natal, que é um tempo propício, mas que nós tivéssemos a graça mesmo, pedir a Deus, de educá-los para agir dessa forma, mesmo naqueles momentos mais difíceis. A cidade de São Francisco, que fica em Minas Gerais, é conhecida por não ter favelas, porque o padre Vicente não deixa. Mas esse sacerdote, que hoje tem 90 anos, tem uma história. Lá atrás teve uma mãe, teve uma família profundamente cristã, que cultivou no coração dele o dom da caridade. O padre Vicente, que mais de 50 anos, veio da Alemanha, com a missão missionária, nesse norte de Minas, nessa diocese. Se doou, está se doando ainda, na sua idade, mas se doando um trabalho bonito. Como ele acolhe as crianças? Como ele acolhe as pessoas, as famílias? E hoje nós estamos vendo nesse mundo que falta acolhimento. Acolhimento em casa. O papai e a mamãe acolheu os filhos, acolheu uns aos outros. O mundo muitas vezes de tantas exclusões. E o padre Vicente é um homem que acolhe. Acolhe a todos. O matrimônio é a base para uma família ser feliz. Daí o homem e a mulher assistindo à missão aos domingos, rezando a oração da manhã e da noite, e a mãe transmitindo tudo aos filhos, antes do pelo exemplo, quando o pai e a mãe vão na missão aos domingos. e os irmãos mais velhos também. E todos da família seguem Jesus. Eu posso falar isso? Eu era... Tinha nove irmãos. Estamos felizes porque os pais começaram a construir uma família sobre rochas, sobre Jesus, sobre o sacramento. Começaram muito bem, né? Nós éramos dez, mas aos domingos todos fomos a missão. E o pai também. E nós devemos quase andar uma régua para chegar na matriz. E a tarde, bem ainda, tinha catecismo. Mamãe que vê que todos os filhos casam na igreja, que rezam, que trabalham, têm profissão, têm os seus filhos que levam para Jesus. Então é a alegria dos pais. Pelo menos meus pais tiveram essa alegria. O pai chamava Afonso. E a mãe, Maria Matalina. O pai estava atrapalhando, mas a minha mãe, ela ajudava qualquer pessoa que chegou na porta, ela deu. E nós também já aprendemos dela tudo. Quando tinha lá uma senhora, o marido estava na guerra, ela estava esperando um filho, cambiou um filho. A minha mãe, ela falou, ou, o protôl foi, dava. Nós tivemos muitas frutas, dava as frutas para a senhora. se Deus quiser, eu vou encontrar todo mundo lá no céu. É quando Deus me chama e não sei, mas vai demorar, acho que não. Porém, aqueles que foram homens de misericórdia, cujas obras de piedade não foram esquecidas, na sua descendência, permanecem os seus bens, e a sua herança passa a sua posteridade. Esta palavra, como mãe, educadora que eu sou, me faz pensar nos pais do padre Vicente. Eles eram tão caridosos, principalmente a mãe. E olha só, esse bem, esse dom de Deus, não se perdeu. O filho guardou no coração, e hoje ele lembra com tanto carinho, com tanto amor, dessa educação que ele recebeu. E depois da guerra, muitos também sofreram, porque muitos não acharam, assim, logo dinheiro para comprar, construir uma casa, assim. Mas o povo se ajudou uns aos outros. Nós tivemos duas vacas, então, tinha épocas que nós tivemos até leitos, tudo. A mãe falou, leva-lhe meio litro de leite, essa senhora que ganhou um filho, 30 gramas de manteiga. Ela ajudou. E a união da força, e a religião da força, nós também experimentamos após a guerra, porque nós passávamos fome. Um ano não choveu, quase não choveu, então nós devíamos procurar coisas lá fora. Tivemos uma pequena rosa, mas nesse ano quase não deu nada. Então lá, no mato, tinha uma erva, e nós procurávamos essa erva, e a mãe fez uma sopa, a panela desse tamanho. Colocou uns pedaços de patatas, e era só essa erva. E nós fomos, assim, nos lugares onde ainda tinha muitos fazendeiros, e lá pedimos ao povo, e pão, e trigo, e essas coisas. Então, toda semana, duas pessoas da nossa família foram lá viajando para longe, perdendo mais mora, mas tudo isso nos uniu mais ainda, né? Não éramos só, eram também muitos lá naquela época. Ele tem uma autoridade que vem do alto, que é impressionante. A humildade, o amor, eu nunca vi alguém que realmente comprove, que viva aquilo que ele fala da vó, que ele sempre falou. E, aos poucos, né, a gente descobriu, ele foi falando, que ele passou muita fome, que, às vezes, a família dele na guerra tinha que, os irmãos e ele, inclusive, tinham que andar 40 quilômetros para pegar migalhas de pão para matar fome. Então, eu acho que esse amor também aos pobres já vem desde a infância, o chamado é desde cedo. Ele, desde os nove anos de idade, quando ele teve a primeira comunhão, até hoje, coisa que quase ninguém sabe, ele nunca ficou um dia sem comunhão. Ele, quando criança, ele me revelou que ele pegava frutas, né, nas árvores e levava para os campos de concentração para entregar para os judeus. Aí eu falei assim, mas, padre Vicente, o senhor por que risco de vida? Porque, debaixo daquele arame, o senhor entregando a ele, não, eu era criança, criança, não tinha noção, mas ele sabia que ali já era um chamado de Deus muito forte. Desde pequeno, eu gostava de, eu sentia como aqueles que não tinham nada. Os pais ensinam mais, fazer a caridade. Mas cada um tem a vontade de ajudar a repartir o pão. Antes de tudo, a mãe. E Jesus também mostrou seu amor, quando deu a vida por nós, e continua dando-nos o seu amor. o que segurou e garantiu a paz era essa fé. As famílias rezavam. Mas acho que ensinam a mãe, mas a igreja também ensinam. Porque eu nunca fei a missa aos domingos. E o próprio Jesus me emocionou. Antes de tudo, nas festas, na quaresma, assim. Não sou eu, meus irmãos também. E muitos na minha terra praticavam a religião. Toda semana tinha via sacra, uma vez por semana. Nós fomos lá na igreja, vai longe. Tchau.